Bom dia, gente! Olá! Tudo bem com vocês? Eu estou ótima porque hoje é dia de comemorar mês-versário! Oba! Bolo, brigadeiro, festa! Bom, não tem bolo, mas não tem brigadeiro, mas tem os mocotes, que é quase igual, principalmente para elas. A gente está aqui no vídeo mais esperado da semana, o acompanhamento das nossas bebezinhas rosas do deserto desde início, semeadura aqui no Goiás, na Toca do Curupira. Então, toda semana um vídeo mostrando como vai. Na semana passada eu mostrei que elas estavam começando a formar o segundo par de folhas e hoje eu quero mostrar que elas estão fechando o primeiro mês de vida e se eu olhar bem, o segundo par de folhas já está formado em todas elas e algumas eu já consigo começar a ver o terceiro par de folhinhas saindo. Consegue chegar aqui, Virana? Então, pessoal, vamos se mexer, esperem um pouquinho com cuidado, vou chegar lá pertinho. Eu estava replantando, por isso eu estou de luva, gente. Eu espero que ele está virando. Ó, aqui são as duas que saem de dentro da semente. Aqui o primeiro parzinho de folhinha e olha ali, já está formando o segundo par de folhas. Isso é o nosso acompanhamento semanal para você fazer sua semeadura aí e saber se as suas plantinhas estão ficando bonita também. E aí a gente sempre quer saber se estão todas indo bem, se tem alguma coisa diferente. E tem plantinha com três folhas no par. Ué, peraí, não é par com duas? Não. De novo, vamos mexer devagarinho. Não. Aqui a primeira saiu três folhinhas de dentro da semente. Aí agora saiu a próxima folha, de novo, é um trio, uma trinca, é um par com três. É muito interessante aí. Muita gente já falou, será que isso significa que vai vir uma cristata aí? Ah, eu acredito que sim. Uma cristata ou pelo menos uma buquê. Outra coisa de se falar, quando a planta está nesse estágio aqui, olha que folha grande tem essa. Quando a planta está nesse estágio aqui, outra coisa de se falar é, você está lembrando de fazer aplicação semanal de fungicida? Muito importante. Porque se você não faz aplicação de fungicida, acontece de você ter de uma hora para outra as plantinhas, ó, cai tudo. Tipo, derrete. É fungo, gente. Então é muito importante. Qual é o fungicida? Você pega água de torneira mesmo. Por favor, veja se não tem cloro. Se tiver cloro, o que você faz? Você pega uma bacia de boca bem larga, coloca um litro d'água e deixa ali três, quatro horas para o cloro evaporar. O cloro é muito volátil. É muito importante que o cloro evapore. Tenho visto muita gente reclamando de folha de rosa do deserto que fica meio engruvinhada, meio não sei o que. Gente, está formando camada de cloro da torneira em cima da folha. Está estragando sua rosa do deserto. Então é muito importante não ter cloro na água. Tirou o cloro da água, você vai colocar duas colheres de sopa de água sanitária, que na verdade é o hipoclorito de sódio. Você coloca duas colheres de água sanitária, dissolve bem, coloca num pulverizador e dá uma pulverizada uma vez por semana até que essas plantas já estejam mais desenvolvidas, mais resistentes. Combinado aí? Não esqueça da rega. Ó, acabaram de ser regada. Olha que maravilha. Está úmido. É uma rega rápida e uma rega moderada. Então a gente faz a rega pela manhã e a gente faz a rega pela tarde. Porque nessa fase aqui, a minha planta ainda não tem nenhuma raiz chegando nas bordas do copinho de semeadura. Se ela não tem raiz chegando na borda, ela também não tem raiz chegando embaixo. Se você faz uma rega só por dia, a água vai escoar e vai ficar úmido embaixo. Em cima vai ficar seco. Aonde está formando as raizinhas, vai ficar seco. Então por isso é importante que a sua rega seja duas vezes ao dia, para que a umidade esteja em cima e não concentre embaixo. Se você faz uma rega pesada uma vez ao dia, a água passa, fica úmida embaixo e em cima fica seco. A plantinha não se nutre, não vai ter um bom desenvolvimento. Falando tudo isso, é hora da comemoração do mês-versário. É hora da gente começar a alimentar as nossas bebezinhas. Então veja só, é tipo assim, sete ou oito grãos de osmocote. Agora que a gente viu de longe, eu vou chegar ali de pertinho. Não caiam, não caiam. Aqui, vamos mais para lá. Ó, é sete ou oito grãozinhos de osmocote para cada uma. Olha aqui, importante, aqui não tem planta, não nasceu. Aqui nasceu, ó. Ah, espera, eu não vi onde você está indo. Cadê você? Espera aí. Então vamos pegar essa fileirinha aqui, ó. Que aí você vai me acompanhando. Não, a gente vai indo devagarinho para o lado de cá. Então, olha aqui. Daqui nós vamos para lá. Então, ali na sua mão, isso. Nesse estágio, eu prefiro fazer com a mão do que usar tampinha de garrafa, não sei o quê. Com a mão eu consigo controlar melhor. Está vendo aqui, ó? Estou vendo meu pé lá embaixo. Está vendo teu pé? Não está vendo a planta? Olha só. É rapidão. E isso daqui é o bolinho, é o brigadeiro para ela. Porque eu falo, normalmente, porque eu espero a planta ter cerca de 10 folhinhas para eu fazer a minha primeira adubação. Mas, aqui eu estou vendo ela tão bonitinha. Ah, está com o mês? Bora dar o parabéns para ela por um mês de vida com o adubinho. Ela está ganhando os bocote. E aí, com certeza, ela vai desenvolver legal. E na semana que vem, a gente volta aqui com vocês, para a gente saber como vai essas lindezas. E nós vamos fazer o seguinte, Everana. Eu vou chegar até a metade da mesa com os bocote. E essa outra metade da mesa, eu vou deixar sem os bocote. Isso vai ser um tratamento diferenciado para a gente saber. Com uma semana, deu diferença? As que ganharam os bocote já desenvolveram mais? Essa é uma nova proposta para a gente acompanhar agora, da primeira semana, depois de um mês de vida delas. Combinado? E você, já fez a sua semeadura? Ainda não? Pois, olha, eu acho que você deveria aproveitar. Porque entrou mês de junho, nós temos promoção para o dia dos namorados. O site inteirinho está com 15% de desconto. Isso significa que as sementes também estão com 15% de desconto. Além de estar com 15% de desconto, sementes no site apoloniagrade.com.br tem frete grátis. E como você deve ter visto aqui no canal, a confusão que deu essa semana com golpistas que usaram o meu nome, que levaram dinheiro e não mandaram a planta para a pessoa, e que a pessoa veio cobrar de e-mail, e tal, 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 tal. Eu vou repetir para você, vendas dos produtos Apoloniagrade é no site, e o site é seguro. O site é apoloniagrade.com.br e você não manda pix se você não gerou um pedido no site. Quando você faz a compra no site, gera um pedido, você tem o número do pedido para controle, você faz o seu cadastro no site, você cadastra uma senha, um usuário, com essa senha você volta o site para você ver no seu cadastro se você deixou o endereço certinho, você vai ver nos seus pedidos se ele já foi enviado, você vai ver em meus pedidos no site, minha conta, meus pedidos, você vai ver qual foi o dia que foi enviado, código de rastreio, tudo isso. E quando você compra no site apoloniagrade.com.br, você ganha pétalas. Pétalas são os bônus que te dão desconto para a compra seguinte, quando você entra no cadastro seu, tem a tua conta de pétalas para você acompanhar, saber qual é teu saldo de pétalas, fez 10 pontos em pétalas, você já usa de desconto na próxima compra. E essas pétalas expira? Não, você pode deixar acumulado de um ano para outro, no ano que vem você vai fazer uma compra usando só pétala, não tem problema, tá? São muitas informações que você confere diretamente em minha conta no site. E não mande pix se o destinatário não for apoloniagrade, tá? É isso aí, é o nosso recadinho para você. Mas vai lá, compre suas sementes, tem saído cada coisa fenomenal, que eu e a Everana estamos preparando uma bancada só das amarelas que tem saído da nossa semente. Daqui a um dia nós vamos mostrar para vocês tantas variações em amarelo que tem saído nas nossas sementes. Você vai acompanhar com a gente, tá? Um beijo, segue com a gente, curte esse vídeo e vem novidade aqui no canal. Tchau! Tchau, tchau!